E, né, bem assim, a responsabilidade de um carro, no caso de um atropelador. Mas aqui, se chama de celular. De toda forma, gosto bastante... Está muito tímido. Pois é, temos aqui também o estribo lateral, que é de série. Retrovisores cromados, nesta verdade, este mamute. Porque também tem 1,81m de largura, 2,80m de entre-eixos e 1 em mais. Aqui também temos os bridges. E um aerofólio bem adecido. Aqui, afinal, ninguém se chama esporte. Sem ser até aqui, né? Se a lágrima de sangue deram uma melhorada na traseira, esse rear lift levou apenas 2 anos para ser... Parece que o povo, a maioria, gostou. E quem compra? Vamos abrir aqui. A tampa do porta-malas elétrica. Deveras. Deveras. Bom, com os bancos, junta os sete lugares. Eles vão... Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Aqui, para vocês... 120 litros, não é? Mas cabe aqui a nossa gloriosa. Jornalista. E que também... É bastante. É bastante. É capaz... Vem aqui na frente, vou motor. Agora, a gente comparar um pouquinho ele com os seus concorrentes. Deixa eu ver o capô aqui. O laser é 10 centímetros menor. E tem placa acústica. Pode ficar tranquilíssimo. Ainda que esse motor não seja... É um motor 2.5 turbodiesel de 190. O que isso significa, João? Significa... Comparado com o SW4 na versão Diamond e na única versão do que a SW4. É em torque. É uma força elétrica. E na SW4, com esse novo motor, temos 50 vírgulas. Fazer muita diferença no off-road. Como você bem sabe, quando você coloca a máquina. E multiplicando também o torque. Então, aqui você tem... Dizer, pode explicar o sucesso que faz em meio aos trilheiros. Coisa que eu senti falta em alguns carros de sete lugares. Dizer, pode explicar o sucesso que faz em meio aos trilheiros. Obrigado.